Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alan e o Cinho das dúvidas aqui. Exatamente, cara, estamos com mais dúvidas de quando a gente fazia a prova de matemática no ensino médio, entendeu? Bem por aí. Porque, rapaz, tem rolado aí diversos rumores, muita gente empolvorosa falando que é possível que tenhamos um anúncio de Injustice 3 acontecendo bem em breve aí, só que as coisas não são bem assim. Nós iremos mostrar pra vocês aqui os tweets que originaram esse rumor aí de um cara chamado Tom Taylor que trabalha com quadrinhos, tá? E o que que levou a galera a pensar sobre isso daí e também dar a nossa opinião do que a gente acha, né, cara? Se realmente vai acontecer o Injustice 3 aí muito em breve ou não. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem esse time pra deixar o seu like aqui embaixo, isso ajuda a gente demais, galera. É muito importante, impulsiona o nosso vídeo no YouTube, então clica aí rapidinho, se inscreva no canal pra vocês ajudarem a gente a chegar nos 50 mil inscritos e ativem as notificações, cara, o sininho, uma regra do YouTube, senão vocês não recebem os vídeos, entendeu? O YouTube não manda, cara, não adianta. Então marca aí sininho com todas as notificações e acessem também o nosso site, meelo.net, a plataforma roxa de lives que tá tudo aqui embaixo nos comentários fixados. Então vamos lá, meu querido Alanios, o que que tá rolando, meu amigo? Eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui pra galera poder ver com a gente, ó, juntinho. Já tá aqui pra vocês o primeiro indício que gerou esse rumor aqui, entendeu? O tweet do Tom Taylor com essa letra I, Alanios. Bom, pra quem não conhece, o Tom Taylor foi o cara que escreveu o primeiro Injustice. O cara, ele tem uma mão de ouro ali, porque tem uma pancada de obra dele que ficou, tipo, número um bestseller, tá ligado? Ele começou aí com esse I gigantesco aí e essa frase do Batman, né, eu gostaria que tivesse sido diferente. E aí, de repente, a gente ficou, ué... Passado um tempo, ele vai lá e manda esse N que tá logo aí embaixo, né? Sim. O cara tá mostrando aí se eles ainda estivessem aqui. Aí você já fala, peraí, In pode ser que tenha alguma coisa a ver com o Justin, né? Vamos ver, vamos ver. E a coisa foi indo, depois ele foi lá e colocou uma outra letra. Foi o J, né, Caio? Foi o Z depois, né? Foi o Z, exatamente. Ele colocou, cara, várias letras nesse percurso aí. Ele começou com o I, depois veio o N, aí depois veio o Z, aí depois, ó, ele veio com um A também, pra poder apimentar ainda mais ali esse tease que ele tava fazendo. Só que aí, cara, a gente começou a pensar, o A não tem Injustice. Então, assim, pô, mas o que esse cara quer dizer? Obviamente a gente pensou em um subtítulo, que seria o HQ, né, alguma coisa do tipo. E com base nisso daqui, cara, gerou-se diversos rumores aí, pô, o cara tá anunciando uma nova história de Injustice, provavelmente, então isso indica que Injustice 3 está vindo aí, entendeu? Só que, antes da gente começar a falar sobre Injustice 3, provavelmente dito, recentemente, cara, hoje, na data de gravação desse vídeo, dia 3 de agosto, ele postou isso daqui pra gente, Alanizó. Amanhã, ou seja, nesta terça-feira, que vai ser a data que vai sair esse vídeo aqui que a gente tá gravando pra vocês, vai ser revelado essa nova HQ, cara. Nós temos aqui o Superman, o nome Injustice, obviamente, e o bendito do A e do Z aqui, que a gente não sabe o que que é, cara. É, a gente tá extremamente confuso em cima desse A e desse Z, eu tô pensando no que que pode ser, porque o primeiro era Injustice Gods Among Us, que no caso foi o título do jogo da Netherrealm, né? Esse Z que tá me confundindo, cara, porque o A, o A pode ser uma pancada de coisas, sabe, tipo, Another alguma coisa. Agora Zai. É, agorazinho. A gente não conseguiu pensar de forma alguma em algum nome, entendeu? Vocês que acompanham mais quadrinhos aí que estiverem assistindo, coloquem aqui nos comentários o que vocês acham, se o cara já não tiver revelado amanhã de manhã, né? Que a gente vai lançar o vídeo aí. Então, cara, o que que acontece? A gente começou a pensar sobre essa questão do Injustice 3 que o pessoal tá falando aí, e vamos lá, vamos levantar alguns pontos aqui. Nós estamos aí com Mortal Kombat em pleno vapor, entendeu? Eles devem anunciar novidades pro jogo aí muito em breve pra gente, vai ter um State of Play que vai acontecer na próxima quinta-feira aí, às 5 horas da tarde. A gente lançou o vídeo a respeito disso também. Pode ser, com muitas aspas, que alguma coisa apareça ali. Ele tá em circulação ainda, tem conteúdos novos pra poder sair, a gente sabe que tem o The Saint Fandom vindo aí também. Mas pra mim, cara, não existe a menor possibilidade de Injustice 3 acontecer agora, entendeu? Por conta disso que eu acabei de falar. Mortal Kombat tá tendo conteúdo ainda, e eles não vão desviar agora o foco da sua principal franquia no momento, entendeu? Porque é como se eles, tipo, elevassem o hype da galera pra uma outra coisa. Ah, vamos esquecer o Mortal Kombat aqui um pouco, vamos colocar a galera agora de olho no Injustice, entendeu? E isso pode prejudicá-los até financeiramente, cara. Porque o pessoal, tipo, vai vir Injustice aí, eles já lançaram um tease pra gente alguma coisa, então deve ser em breve. Eu não vou mexer com mais nada de Mortal então, não. Injustice 3, cara, agora sim, ou até no próprio The Saint Fandom, não vai acontecer. Lá pro ano que vem, eu acredito só. Eu não quero jogar balde de água fria, mas já jogando, eu não acredito que o próximo jogo da Netherrealm vai ser o Injustice. Embora seria muito legal e eu quisesse muito isso, mas se a gente for pensar, olha só, a gente tá com esse rumor aí da Warner querendo vender o setor de games deles. A gente sabe que quem faz os filmes da DC é o Warner. O setor de games da Warner sendo comprado por uma outra empresa acabou o vínculo com a DC, porque a DC é da Warner. Então, tipo, a EA vai lá e compra a Netherrealm Studios lá, por exemplo. O setor de games lá e compra a Netherrealm. Eles vão ter que comprar direitos da DC pra poder fazer o Injustice, se for o caso. Então, eu acho que se a Warner vender o setor de games deles, tiver com essa ideia mesmo, eu acho que não é viável eles querem fazer um jogo da DC, porque logo logo eles vão estar se desfazendo disso daí. Todo lucro vai pra quem comprar depois, entendeu? É, a não ser que eles fechem um contrato muito gordo, em termos financeiros, falando, né? Pra eles poderem fazer o Injustice 3, cara, que eu acredito que pode ser algo nessa linha. Porque a empresa que for comprar a Netherrealm Studios, sabendo da grande franquia que é a Injustice que eles têm na mão, eles vão ter que dar um jeitinho, cara. Porque a Netherrealm sabe que é lucrativo pra eles e tem uma base de fãs gigantesca esse jogo de luta. Mas realmente, cara, isso aí que o Alanis apontou é uma coisa a se considerar pra existência de um novo Injustice aí. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Depende da negociação das grandes empresas aí, ou se eles de fato vão vender esse negócio por agora, se não vai acontecer, a gente não sabe, cara. Nós estamos só com a notícia de que tem empresas interessadas em comprar o setor de games da Warner, entendeu? A gente não tem mais nada a respeito. E tem mais um detalhe, se acaso aconteça esse lance, pode ser que outra empresa comece a fazer jogos da DC. Vários pontos aí no meio aí pra gente considerar na questão de vir um próximo Injustice tão já. Porque o Mortal Kombat tá em andamento ainda, sabe? Não teve anúncio nem do último Kombat Pack, não teve anúncio nem de uma edição definitiva, vamos falar assim. A não ser que o Aftermath Collection seja a edição definitiva, que eu tenho certeza que não é, cara. Não faz sentido. Tendo em mente que o jogo ainda tá em desenvolvimento, lançar o outro agora, eu acho que ia atropelar muito, cara. Se isso acontecer, vai ser uma baita surpresa. Eu vou ficar muito contente porque eu gosto de Injustice, mas ao mesmo tempo eu vou ficar chocado porque é um negócio que não é de se esperar nesse momento, sabe? Eu acho que vai ser meio que um tiro no pé, pelos motivos que eu já expliquei no início do vídeo, entendeu? Porque vai tirar todo o foco de Mortal Kombat. Não vai acontecer, cara, não vai. Eu acho impossível eles fazerem isso agora, entendeu? E como a Alanis falou, eu vou ficar muito surpreso se enrolar, cara. Mas eu acho que é impossível, não tem como. A Netherrealm, eles são muito espertos, entendeu? Em termos de marketing, em termos de financeiro, pra eles poderem ganhar em cima dos seus jogos, entendeu? Então, vocês podem esperar o Injustice 3 aí, cara. Só próximo... Quer dizer, se acontecer, né? De uma edição definitiva do Mortal Kombat 11 ali. Eles anunciam a edição definitiva, passam uns dias ali, eles anunciam um teaser, um trailer completo já do Injustice 3 pra gente. Ou algum outro jogo, porque a gente sabe também que a Netherrealm tava contratando gente pra uma nova IP, entendeu? A gente já comentou isso aqui em vídeos anteriores com vocês. A gente não sabe o que que é, mas vai que acontece, né? Além de que, Alanis, rapidão, só pra concluir o pensamento aqui. Além de Combat Pack, mano, o Ed Boon falou que ainda tem conteúdos a mais pra poder vir pro Mortal Kombat aí. Pro modo single player e tudo mais. Então, assim, como o Alanis disse, né? Não querendo jogar balde e água ferida em ninguém. Não vai acontecer, cara. A gente pode queimar muita língua agora, mas eu acho que ele não vai queimar. Mesmo porque, pra que a gente tenha o jogo e tal, eu acredito que o melhor momento é esperar o quadrinho ser anunciado e começar a ser desenvolvido, pra você ter uma história base pra montar o jogo, sabe? A não ser que já esteja tudo escrito, os caras já estejam com a história ali. Isso daí já tava decidido no bom tempo. O Tom Taylor já escreveu o começo da história ali, até a metade da história, pelo menos. E aí já passou pros caras lá da Warner, eles já passaram ali pros caras da Netherrealm, que tão já estudando a adaptação e tudo mais. Enquanto isso, os caras tão começando a anunciar os quadrinhos. Pode ser que esteja andando dessa forma, e aí eu acredito que a gente tenha o Injustice sendo anunciado no final da metade pro final do ano que vem. Bom, meus amigos, então é isso, cara. Espero que vocês tenham entendido aí essa nossa opinião com relação a esses rumores aí sobre o Injustice 3. E agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador que tá assistindo agora. Com base nisso tudo que a gente acabou de falar aqui, vocês concordam com a gente? Vocês têm um pensamento um pouco diferente com relação a isso aí? Vocês acham que de fato pode vir o Injustice 3 aí ser anunciado por agora? A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí. Por favor, não se esqueçam de deixar o seu likezinho embaixo novamente. Isso ajuda a gente demais, é muito rapidinho, cara. Dá um cliquezinho aí de um segundo no joinha, isso já é uma ajuda absurda que vocês dão pra gente. Se inscrevam no canal, a gente tá nessa estrada dos 50 mil inscritos aí. Precisamos de vocês nessa empreitada também. E ativem o sininho com todas as notificações, senão o YouTube não manda os vídeos pra vocês, cara. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se eu dou uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E aí, is it? Fui. Fui.